Tá tirado, não vai cantar lá não Como E beleza, mas quem a gente trouxe aqui, ó, foi o Dione e trouxe de lá para cá cantando Mas a dos dois cantou A dos dois cantou A dos dois cantou, mas a... A do preto virou, ô, louco! Olha o cara, homem! Traga! Ô, louco, homem! Traga! Traga! Depois eu levo lá, traga! Vamos trazer Traga! Traga lá, tremeu Traga aqui Vamos levar lá na quadra, vamos lá Leva lá, Pedro O cara trouxe até aqui, agora leva lá Ah, mas eu não trouxe Você quer que todo mundo traga daqui? Vai? Então vai, quero ver Ó, esse vídeo aqui está com 13 minutos e vai aumentar, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos puxar Puxar Canta fácil Dez mil, rapaz Sabe quem é a coleira do que? Aquele de torneio Ó! E a gaiola é de quantas contas, hein? Vixe, a gaiola é pesada, hein? Vou colocar onde? Não, leva lá no Dione Dione Tem prego lá, primo? Oi Oi Não é nenhum As manhã da vida do Rogério que já está chamando ele embora para casa Olha Não tem um ganchinho lá para pôr nesse furo aí, ó Tem um ganchinho e já encaixa ali, ó E aí galera, não tem, ó Já é Não vai dar certo Não tem nenhum ganchinho lá para pôr fruta? Se tiver um ganchinho encaixa aqui, ó Ó Aqui, ó Não, mas pode pegar a estaca e colocar aqui, ó Mas que estaca? E aí, Rogério? Faz assim, ó Tira a gaiola dali, ó É, ó Aqui, ó O cara vai desafiar aqui no No areixeirinho aqui, ó Pegar minha gaiolinha aqui, ó O cara vai puxar aqui, hein? E aí Olha, Rogério, cadou uma filha aqui também E aí 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 E aí